Oi gente, é de Facebook e hoje eu vim fazer mais um vídeo pra vocês Hoje é de Facebook e do Youtube, né? Vim fazer mais um vídeo pra vocês falar sobre a Roma Gaga Hoje eu tô um pouco diferente pra quem não percebeu É um assunto muito sério Vou falar sobre a Roma Gaga O motivo, porque que ela apagou A página dela, né? E tudo mais, então vamos lá Primeiro lugar, gente Ela tava no Facebook E aqueles vídeos dela que ela postava E essas coisas Foi, tipo Sofrer bullying, entendeu? O que é bullying? Pra quem não sabe Pro bullying Bullying é Tipo, ai Aquele bicho, aquele é gordo, aquele é negro Isso que é bullying, entendeu? Então Ela sofreu muito bullying Ah, mas por que que não processou e denunciou? Não processou e denunciou porque não dá Tipo assim, se tu cria um fake, tu não põe A data, as coisas no fake, entendeu? Tu põe, tipo Ah, eu moro nos Estados Unidos, mas eu moro no Brasil, entendeu? É tipo assim Ah, mas denuncia, o Facebook é bloqueado Não adianta O Facebook é bloqueado, mas tipo Cria fake Então, tipo, não adianta Então Ela também, ela Eu achei assim Que ela não deveria ter rapado a cabeça dela Ela não deveria ter feito nada disso Só que a pessoa Mesmo aquele boato dizendo Ah, não se importa o que os outros falam Ela se importa mesmo Ela se importa, tipo Mesmo falando, ela acaba se importando, entendeu? Então é esse o problema Então o motivo por quê? Um grupinho de guris e gurias Do Facebook Fizeram muito bullying com ela Debocharam o delas com o outro E aí ela fez até um vídeo Que tá O link do vídeo vai tá aqui no meu canal Fazendo, tipo Ai, meu Deus Errapou a cabeça E... Meu Deus Aí, né Foi, tipo assim Muito forte o vídeo E... Destruiu com a carreira dela, né A gaga, né Morreu Porque, tipo Ela se cansou de ser Tipo A palhaça A idiota A travesti Porque travesti Sinceramente Não tem lugar no Brasil Porque o Brasil é uma merda Todo mundo sabe disso E... Então é isso O Brasil não... Fazer o quê? Bom, então Ela sofreu isso, então E acabou destruindo a carreira dela Bom, então Era isso que eu tinha que falar Da gaga Então vamos continuar falando Até tem uma foto dela aqui, ó Viram a foto dela? É bem forte mesmo Então é isso, gente E... É meio... Forte Então... O que mais que eu posso dizer, né A gente fica com vontade De fazer alguma coisa A gente não consegue fazer nada Ah, mais uma coisa Muita gente perguntou Eu conheço A mãe de Candy? Não, não conheço a mãe de Candy Eu sei que ela mora Bem próxima de mim Eu moro em Porto Alegre Ela mora em Cachoeirinha Ai Porto... Na verdade eu moro em Cachoeirinha, né Mas quase a mesma coisa Que Porto Alegre Ela mora em Gravataí Bem mais próxima Na minha casa Mas tipo assim Eu não conheci ela Porque agora ela tá morando na Ásia Parece, não sei Não, não tá morando na Ásia, não Ah, não sei Da vida dela Tipo... Não sei Não conheço ela Né Ela já é adulta Né Pra quem não sabe Eu tô recém começando o tratamento Então ela é adulta Eu ainda não tenho Porque ela tem Que ali, né E eu não conheço ela E tipo É isso, gente Que eu tinha que falar É isso Comentem aí Alguma dúvida Alguma coisa Se inscrevam no canal Esse foi o vídeo de hoje E eu tô com uma maquiagem Forte dessa Tipo pra protestar Pro caso da Gaga Gaga não É Vamos falar que é gaga Vamos lá então Tchau Tchau